Tomara que faça uma boa partida, segue aí, Rê. Cris tentando com a Darlene, a bola sobra o perigo, vai pintar o primeiro pra fora! Parte na velocidade o Flamengo, buscou a bola longa, tem a Leidiane, aberta lá pelo lado direito, invadiu a grande área, chutou, defesa da Lorena! Tem falta pro Flamengo, Monalisa, colocou a bola dentro da grande área, saiu a Lorena, não achou nada, sobra da Cida! Olha o gol! Gol do Flamengo! O Flamengo, de forma despretensiosa, coloca a bola lá no fundo, olha aí, a Lorena não achou nada, a Cida tem um tapinha nela, e entrou lá no fundo da rede, um pro Flamengo, zero pro Grêmio, de novo pra você, por todos os ângulos, gol da zagueira, experiente, camisa 4, Cida! Um pro Flamengo, zero pro Grêmio, Renata Mendonça! A Cida que é a zagueira artilheira, e curioso, Renata, porque um minuto atrás, dois minutos atrás, a gente tinha visto uma pobreza... Sobre a Luane, ela foi substituída, sim, no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, por desgaste. Rapidinho, Kelly vem! A Soares colocou no fundo, Jéssica! Gol do Grêmio! Jéssica Soares, a lateral esquerda, que bolão, hein? Lá pra dentro da grande área, a zaga do Flamengo não se entendeu, e ficou mole. A Jéssica ficou cara a cara com a Kaká, pegou de primeira, hein? Na categoria, lá no fundo da rede, o primeiro gol dela, com a camisa do Grêmio, ela que chegou pra essa temporada. Vai o Flamengo com a Duda, corridinha, perna direita! Respirou fundo a Pri, corridinha, perna direita! Lorena abre bem os braços, Kika Brandino! A corridinha, vem a batida! Gigante a Lorena no gol, autoriza o árbitro. Ani Marabal, Lorena! Concentrada a Tchula, a corridinha, na trave! A pesada não escolhe o lado, autoriza o árbitro, Monalisa, pé direito pra fora! Jéssica Soares com a canhota! Darlene, a capitã, camisa número 7, perna direita! Kati, com a canhota, perna esquerda! Gol do Grêmio! O Grêmio tá na final da Super!